Essa sessão foi apresentada a algumas moções de minha autoria, a moção de aplauso número 3. Essa foi diretamente para o doutor Alexandre Volgemuth de Souza, junto com a empresa Gestão A e Desenvolvimento e Gestão de Acessoria e Consultoria, que é também de posse deles. É uma pessoa extremamente importante para a nossa gestão de 2023. Eu, como presidente, relatei por diversas vezes o quanto foi importante o serviço dele prestado para a nossa Câmara, onde a gente teve um desenvolvimento excelente, trabalhos prestados dele como capacitação para nós, mas principalmente como assessoria. Esse assessor nosso colocou a nossa Câmara em um patamar evoluído, onde no estado de Mato Grosso fomos pioneiras, talvez, na migração da lei de licitação, antiga lei de licitação para nova. E fez com que todo o desenvolvimento da Câmara viesse para um patamar evoluído, com qualidade, eficiência e, principalmente, comprometimento com o poder público, com o trabalho do poder público.